Existe um aspecto importante do mercado de transferências que ficou muito claro com esta nova administração do Tricolor. Regressos, jogadores que já atuaram em Porto Alegre, repatriações, não são bem-vindas. Eu justifico os motivos e falo um pouco mais sobre os bastidores do departamento de futebol depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davila e nós vamos juntos para falarmos sobre a política de contratações do Tricolor. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Já foi possível perceber como o Grêmio se movimenta no mercado da bola. É verdade, é verdade, estamos no mês de março, o Grêmio está em meio já a um pensamento de temporada, aquela etapa de construção de elenco já passou, mas algumas informações desta janela que passou foram muito importantes de serem coletadas projetando o futuro. E aqui eu quero entrar num mérito de política de contratações. Para você que tem o desejo, por exemplo, de um retorno do Luan ao Grêmio, e tem muita gente que comenta aqui embaixo, ah, o Luan tinha que voltar, o Grêmio tinha que apostar no Luan, aquela história toda, para você que gostaria disso. Para você que quer a volta do Marcelo Grói, por exemplo, você pode tirar o seu cavalinho da chuva. E eu digo isso com base em uma informação que eu ouvi de dentro da direção gremista sobre a política do departamento de futebol. O atual departamento de futebol do Grêmio é contra repatriações, baseado num retrospecto recente e muito verdadeiro, de que jogadores que voltaram ao Grêmio, depois de terem vivido, né, auges, depois de terem vivido grandes histórias, não deram certo. Nós podemos puxar de memória o Douglas Costa, o Edilson, podemos sim colocar neste saco o Lucas Leiva, apesar do Lucas, né, ser um jogador muito querido, muito respeitado, mas tecnicamente ali em 2022, nem estou colocando desse ano por conta, né, dos problemas dele, não deu a resposta que talvez muitas pessoas gostariam que ele tivesse dado. A política de contratações atual é contra as repatriações, por entender que é necessário construir uma história do clube a partir de novos nomes, de jogadores que possuem ambições futuras e atletas que querem escrever o nome, né, o seu próprio nome na história do Grêmio. Jogadores que já escreveram, eles voltam com um carinho enorme, né, à instituição, às pessoas, aos funcionários, aos torcedores, eles voltam com um peso muito grande e acaba que, né, a ambição, por mais que ela exista, talvez não seja tão grande. E o retrospecto, e aí a gente volta para o histórico, não é nada positivo, não é nada favorável. E foi por isso que o Grêmio foi muito contra, e o Grêmio, quando eu falo, é o departamento de futebol, a contratação de Douglas Costa. Possibilidade que existiu, que foi ventilada pelo presidente, mas era rechaçada pelo departamento de futebol. E em vários momentos aqui na dupla, eu cheguei a falar, se o Douglas Costa vier, vai ser através do presidente. Não será uma ideia que vem do vestiário do Grêmio, por conta desta, né, leitura dos dirigentes, de que não dá para recontratar atletas que já passaram em Porto Alegre. Logo, jogadores como Luan, Marcelo Grói, eles não fazem parte dos planos da direção. O Grêmio não trabalha com a possibilidade, de no meio do ano, por exemplo, buscar novos jogadores, mas jogadores que já tenham algum tipo de história no tricolor gaúcho. É uma política interessante e diferente. Afinal de contas, nos últimos tempos, nós tínhamos vivido, em Porto Alegre, uma tentativa de buscar velhos conhecidos. Guilherme, Douglas Costa, Edilson, entre outros que já tinham passado por aqui. E tinham passado, como o Orejuela passou, sem ter sucesso e ainda assim voltando para tentar uma segunda vez. O Grêmio cortou esse tipo de política do seu departamento de futebol. A partir de agora, jogador que não tenha jogado em Porto Alegre, não tenha jogado com a camisa do Grêmio e queira construir uma nova trajetória. E a gente está vendo vários aí, né, dos contratados pelo tricolor em 2023. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla. Você concorda com essa política? Eu quero saber, comenta aqui embaixo. A gente se vê! Tchau, tchau!